Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Marguineiros DF E até a próxima Tchau Tchau E aí galera, eu sou o Armand, esse aqui é o Harrison Esse aqui é o nosso convidado especial Renato O dono aí da loja Armazém Chicha Localizado aqui no Riacho Fundo 2 E hoje a gente vai falar sobre as novíssimas essências lançadas no mercado Secrets of Nye Uma essência que está todo mundo comentando aí, todo mundo falando sobre ela E a gente vai falar um pouquinho sobre a marca aí A gente está aqui hoje com a ajuda, né? Uma colinha aqui pra nos ajudar o confletinho Tá da Nye, bem bonitinho aqui Conta várias histórias sobre o que eram os Nye, né? Que era uma comunidade de alquimistas E tem várias outras histórias, você abre aqui e você vê os sabores disponíveis já Que está tendo E aí todas elas você encontra aqui No Armazém Chicha Tá bom? Vou deixar a página aí na descrição e tudo mais Ó, a essência, ela está sendo fabricada no Paraguai Tá bom? Na mesma fábrica onde é a fábrica da Zon Tá? Mas não é da Zon Na verdade, é o que a gente estava conversando aqui antes Que a fábrica da Zon Ela fabrica pra várias marcas, né? Às vezes não só de Arguide também Não pode ser que fabrica cigarro Sei lá, um chá ou outras coisas É uma fábrica de tabaco Tabaco só pra América, o nome de lá Tanto que você vê, assim, nas caixinhas da Zon Tem uma marcazinha lá bem pequenininha, cheia de corzinha Assim, que é a logo da fábrica, né? Mas a fábrica em si não é da Zon, tá? Eles utilizam a fábrica pra fabricar os fumes da Zon E assim ela também está sendo fabricada na mesma fábrica Porém, é de outro dom Também vale lembrar que a Nye, ela já chegou Sem problema aí de ser ilegal, tá bom? Ela já vem com todos esses avisos feios aqui atrás Numerozinho aqui que você liga aqui E provavelmente não vai adiantar nada, né? Se você quiser parar de fumar, é melhor não ligar aqui Que não vai ajudar muita coisa pra você Essa Melon Blend aqui, ela vai te causar um infarto É abrir seu coração, você fuma nela Essa aqui tu vai deitar no chão e... E cuspir um tangue, moleque, pela boca Eu não consegui andar, moleque Porque o pé tá tudo matando Essa aqui tu vai ter uma câimbra no pé E tu vai tudo cair, moleque Queimar o pé no carvão, né? E ela já veio toda legalizada, então não tem perigo nenhum Certo? Tá tudo de acordo com as regras e toda a sua burocracia que a gente encontra somente aqui no Brasil, não é mesmo? Pra quem quer... Opa! Pra quem quer revender, né? Não tem problema com fiscalização Exatamente Não é tráfico, né? Não é tráfico E a gente vai falar hoje aqui sobre três sabores Eles são tiramisu Melon Blend E Lemon Blend Bom, galera Tô fumando aqui a Lemon Blend Ela lembra... Ela tem um cítrico Porém ela é um pouco doce Lembra muito um mousse de maracujá Maracujá? Eu não fiz um mousse de maracujá Eu não fiz um mousse de maracujá Cadê o franquizinho? Cadê o franquizinho? Cadê o maracujá? Lembra... Volta, né? Lembra muito... Lembra muito um mousse de limão Aquele mousse de limão que vem com aquelas raspinhas do limão por cima Que dá o cítrico, né? Do mousse E tipo, o cheiro dela é muito presente no sabor Eu acho que a proposta da de limão ficou muito boa Tanto em sabor quanto em cheiro O corte do tabaco, ele é pra médio, grande Não tem muito galho A coloração dela é bem translúcida Não tem aquela cor que vem de outras essências Que a gente vê aí no mercado E... Um fumo muito top Quanto a de limão, quanto a de sabores que vai ser falados aí na review É uma proposta muito boa A gente vai falar mais de outras aí A que eu tô fumando aqui é a Melon Blend, tá bom? Ela lembra de cara Não tem outra coisa que eu possa explicar pra vocês o que é o frigel de melão É a mesma coisa Só que ela tem aquela refrescância Não é aquele doce enjoativo que... Corrói os dentes assim Fica doendo, sabe? É um doce bom Que é refrescante E combina perfeito com esse calor, né? Dos infernos que tá aqui em Brasília E a gente pode fumar ela Eu tô fumando ela aqui numa boa Ela é doce Ela é muito doce, tá? No nível de doce ela é muito doce Porém ela tem essa refrescância dela Que quebra um pouquinho E evita dela ser enjoativa E ser aquele que você fumou, sei lá Uma vez por mês Ou só quando tem E agora é a mais difícil, né, galera? Eu peguei a mais difícil e em questão é a mais gostosa Pelo menos na minha opinião até agora É a tiramisu Ela é um doce italiano Que eu vou tentar pegar uma colinha aqui, velho É difícil, né? É um doce fudido Ela tem chocolate, café, né? Biscoito, né? Eu lembro, né? É Deixa eu até achar aqui Porque ela tem uma descrição muito grande Bom, falo que é biscoito de champanhe Que é embebida no café E... Chocolate É, café, chocolate E um pouco à base de um creme de queijo O cheiro dela Quando você pega ela, abre ela Ela dá um cheiro bastante doce Doce mesmo Só que ao fumar Ela tem um toque de refrescância Ela não é enjoativa E eu ouvi até algumas pessoas falar Que seria aquela essência pra você fumar no frio Só que a gente tá aqui no calor infernal Mesmo assim ela tá deliciosa Ela não chega aquele doce Que algumas marcas têm Que você fuma, cara É doce, doce, doce E tem que colocar um pouquinho de menta ali no final Porque senão Você não vai até dar conta de fumar Só que ela tem a refrescância E ela é bastante saborosa Só pra dar uma incrementada, tá, galera? Ela realmente O cheiro dela não é muito parecido com o gosto, tá? Diferente da minha e da do Renato aqui Os cheiros são bem parecidos mesmo É o cheiro de melão frigelso É o cheiro de limão Mousse de limão É o mesmo cheiro do sabor Já a tiramisu O cheiro dela é bem Não é tão diferente Mas é bem diferente assim Do sabor, né? Tanto que o cheiro ele Na minha opinião Não foi tão atraente Quando eu senti o cheiro O cheiro também não foi muito atraente Mas o sabor é muito É tanto que quando a gente montou aqui Antes de fumar O cheiro que tava prevalecendo antes do rocha Era dela Ela tava batendo As outras duas aqui E só tava prevalecendo ela Em questão de volume de fumaça A gente vai mostrar pra vocês aqui Como é que tá sendo a Niner em total O volume de fumaça Bacana Bacana mesmo Pra categoria Pode se encaixar aí Nas melhores O preço médio De venda Que tá sendo vendido Nas tabacarias É em média de 15 reais Que é o preço que Geralmente os tabacaristas Colocando É um preço bem acessível Pelo fumo Que é um fumo Na minha opinião É um fumo de boa qualidade Vem pra bater de frente Com outras marcas aí Boa E compensa galera Quem quiser comprar Experimentar Quem não experimentou Pode experimentar Que não vai se arrepender Só um adeiro da tiramisu Que eu já pego aqui E esqueci de falar Muito Aparece Bastante Só que Na questão da panc Ela é doce 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 Já a tiramisu Ela tem um toquezinho de menta No final Que Fica melhor Nessa empresa Nem misturar mais menta O doce Ela já é Só ela Ideal Padrão Brasileiro Todo momento Ela saiu do mais Que O Livão já não tem Vita Você encontra aqui No armazém X Como eu já disse Vocês puderam ver Os setups Que a gente está fumando How to pack Você viu aí também Já o tamanho do corte E sobre a duração dela Ela tem Ela Ela segue o mesmo padrão Dos mesmos funos Da categoria Que é de 40 a 1 hora É muito difícil Achar um Um funo que dure mais Do que isso Pode até durar Mas o sabor presente É difícil E já diferente da Naya Ela mantém o sabor Do início ao fim O número do Renato Vai estar aqui embaixo Na descrição do vídeo Tá bom Quem quiser tirar mais dúvidas Aí com ele Sabe a direito Pra ele mandar A localização aqui Da lojinha e tal Como ele disse Tem muita variedade Aqui Não é, Arisson? Tem bastante variedade Estava começando aqui antes Tem bastante variedade Nota 10 a 10 Não Tem muita variedade Mesmo de essência Tipo O Kishnas Tabacarias Que eu já fui Tem essa variedade toda Espero que a gente Possa estar fechando Mais parcerias Aí pro nosso canal Firme e forte E obrigado Novamente Você está liberando espaço Tempo Os fomos Gostou desse vídeo Galera Deixa o like Se é a primeira vez Que você está aqui No canal Se inscreva-se Ative o sininho Pra você ficar Por dentro De todas as novidades Do mundo Do Arguilha Em primeira mão Tá bom É isso aí Vamos nos ajudar Se gostou Compartilha aí Com seus amigos Tá bom Deixe nos comentários Se você não gostou Deixa seu likezinho Que ajuda bastante Tá bom E é isso aí galera Tamo junto aí Não se esquece De se inscrever Mostre pros amigos Esse vídeo Tamo junto É nóis Falou Tchau 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 E aí